Bom, gente, um privilégio passar pela Rio Innovation Week e passar aqui pelo Hub para falar um pouco dessa inovação que a gente está vivendo, e não é só na televisão. O nosso papel aqui foi falar de televisão, daquilo que a gente vai apresentar na Copa do Mundo para vocês. Mas a verdade é que o mundo esportivo passa por uma transformação mega, em todos os sentidos. Desde o ponto de vista da ciência que dá ao atleta muito mais condições de desenvolver o seu trabalho, de apurar a sua condição física, o número de contusões que diminui, o número da vida útil do atleta que aumenta. Uma série de inovações que estão acontecendo em várias áreas do esporte, né? Então você imagina o tênis há 50 anos e as raquetes eram muito pesadas. Hoje elas são muito leves, então o jogo é muito mais veloz. Então a inovação está na vida da gente. Então tratar disso nesse evento, que é dos mais importantes que nós temos no Brasil, sobre inovação, é um grande prazer. E lá na Globo certamente a gente vai mostrar muita novidade, muita inovação na sua telinha para você continuar com a gente. Não só na Copa não, no dia a dia também e nos Jogos de Paris que vem aí. Vamos juntos!